É gramática, é dicionário, democráticos. Isso que une. Se eu perguntasse aqui para qualquer um dos que estão na tela, os que estão assistindo, Carlos Brilhante Ustra, foi um fascínora torturador ou foi um ídolo? Todos nós íamos dizer que ele foi um torturador. Houve tortura no Brasil? Todos nós íamos dizer que sim, houve. Então, essa tentativa de refundar o passado, é também algo a ser combatido e, por isso, nos une. Ou seja, o apreço à institucionalidade democrática e às liberdades civis. Então, essa gramática, esse dicionário deve nos unir sempre. Nós temos dissensões daqui da colar, já tivemos. Me refiro como militante da esquerda brasileira que sou. Mas, creio que é possível, sim, em torno desses parâmetros, nós enfrentarmos essa agenda emergencial e produzir convergências maiores para adiante.